E hoje no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre o plano safra especial para os agricultores do semiárido, que passam pela pior seca dos últimos 50 anos. A Presidenta Dilma também comentou sobre o fortalecimento na agricultura familiar, que hoje é responsável por cerca de 80% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro. Nós estamos oferecendo crédito barato, acesso à tecnologia, assistência técnica para a agricultura familiar continuar a crescer e a se modernizar. O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, nós compramos da agricultura familiar por meio da CONAB. E no PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, nós compramos por meio das prefeituras, porque repassamos a ela os recursos necessários. Com esses dois programas, a gente compra uma parte da produção da agricultura familiar e gera renda para os produtores. Ao mesmo tempo, nós garantimos produtos frescos e saudáveis para a merenda escolar das crianças, fornecemos alimentos para creches, para asilos, para restaurantes populares e também abastecemos os estoques públicos da CONAB. São 7 bilhões de reais destinados ao semiárido para financiar o custeio e os investimentos na safra de 2013-2014. Para a agricultura familiar, são 4 bilhões de reais. E para os médios e grandes produtores da região, mais 3 bilhões. Com esses recursos, nós vamos ajudar os agricultores do semiárido a retomar a produção, recuperar os rebanhos e, o que é muito importante, fazer reservas de água e de alimento para os meses de seca.